Bom dia, Barão. Bom dia para os ouvintes, para a Carla. Bem, o bioterrorismo foi utilizado inúmeras vezes na história da medicina, na história das guerras, na verdade, e entender em que contexto as populações ficam extremamente vulneráveis. O bioterrorismo pode ser utilizado com substâncias químicas, ou até bactérias, fungos, vírus, e ele deve ser uma substância ou um patógeno altamente contagioso, ter um período de incubação muito curto, e não ter um tratamento disponível. Então, que você consiga produzir isso em larga escala para utilizar, não ter nenhuma profilaxia, e tem vários patógenos, substâncias que historicamente foram utilizados, até em atentados, né? Não sei se você se lembra, mais ou menos uns 10 anos, de pessoas recebendo cartas dos Estados Unidos lá, que tinha o bacillantrax, que causa uma doença extremamente grave. Nós temos vírus e patógenos que desapareceram, mas que nos laboratórios eles ficam guardados, e eles podem ser usados como arma biológica, como a varíola, a bactéria que causa peste. Então, a gente, claro, vive um momento aí de guerra, e existe um acordo entre as nações para não utilizar armas biológicas no contexto de uma guerra, mas a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes esses acordos desaparecem dentro do contexto de uma guerra. Mas, realmente, é uma situação que ameaça, até porque muitas dessas substâncias, desses patógenos, vírus, eles são reproduzíveis em laboratório, né? E isso pode, sim, entrar como parte de uma arma de uma guerra biológica entre os países, né? Então, como é que você faz isso? Você pode colocar na comida, você pode espalhar isso pelo ar, você pode ter várias estratégias de disseminar esse bioterrorismo. Que loucura, hein? Que loucura, imagina só. Agora, nessa reunião que está acontecendo nesse momento, por exemplo, em Istambul, os negociadores ucranianos não estão comendo nem bebendo nada, né? Teve aquela história de ninguém encostar na mão do presidente Vladimir Putin, recentemente, com medo de pegar a DNA, que o pessoal fique ali com o DNA dos líderes. É um negócio muito, muito louco. Tudo isso deve ser reprovado, né, doutor Álvaro? Porque não dá pra acreditar que os caras vão tomar decisões desse tipo, mas tomam, eventualmente, no meio de uma guerra, né? Imagina o estresse psicológico que isso causa nas pessoas, né? Especialmente porque elas ficam completamente vulneráveis. Imagina, tem relatos aí na história, na guerra biológica, de você envenenar comida com salmonella. Imagina, você pode causar um quadro de um gasto em trite grave na quantidade muito grande de pessoas. Então, assim, infelizmente, a gente, infelizmente, existe essa possibilidade de utilizar essas armas biológicas, e elas têm um potencial devastador, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista psíquico nas populações, né? Claro, claro. Doutor, vamos falar de uma realidade que mais gente agora no Brasil está envolvida, que é a campanha de vacinação da gripe. É uma campanha que a gente acompanha todos os anos, né? Todo mundo estava muito ligado na pandemia. Vai ter gente que fala assim, ah, já tomei a vacina contra o coronavírus, deixa pra lá essa história de vacina da gripe. E não é bem assim, né, doutor? Olha, vamos lembrar, Barão, que em dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, a gente teve um surto de H3N2 no Brasil, que motivou até que os prontos-socursos ficassem lotados, porque as pessoas não tomaram muito bem, não tiveram uma adesão adequada às campanhas do ano passado de gripe. Então, vamos lembrar, agora a vacina, a campanha que começa agora em abril, ela vai ser feita em fases, dá uma vacina lá do Butantan, então, primeiro os profissionais de saúde, depois as populações mais vulneráveis. Essa vacina, Barão, ela vai contemplar na composição a cepa H3N2, a cepa Darwin, que causou uma quantidade imensa de casos do Brasil no final do ano. Então, você aí tem que estar atento a esse período de vacinação que vai começar agora, no mês que vem, em abril, e que fase você vai estar para tomar a vacina. E também lembrar, Barão, que quem não for contemplado pelo programa nacional, existe a possibilidade também de tomar a vacina na rede privada. Então, assim, para pessoas vulneráveis, pessoas de idade avançada, pessoas com comorbidades, essa vacina, sim, é importante. Influenza pode motivar a internação, evolução grave, abstenteísmo no trabalho. Então, você se vacinar é, sim, uma das ferramentas, coloca aí na sua lista para abrir e prestar atenção no cronograma de vacina para a gripe. É importante para você não ficar doente. Nós estamos chegando agora ao outono, inverno. É o momento de os vírus respiratórios, eles ganham mais força. Se você está imunizado, é, sim, uma estratégia importante de prevenção. Doutor, eu pensei que ia ficar sem falar de Covid, né? Mas não tem jeito. Afinal de contas, os casos voltaram a disparar na Ásia, né? Em especial na China. De novo, doutor Álvaro, em que medida o que está acontecendo do outro lado do mundo pode influenciar a gente por aqui? Ou, estamos vacinados, poderemos passar sem nenhum tipo de arranhão, doutor? Olha, quando a gente tiver qualquer notícia de Covid em algum lugar do mundo, a gente fica até dar aquele frio na espinha porque a gente está tirando máscara, a gente está querendo voltar para o mundo pré-pandemia. Mas, assim, a China e os países asiáticos, para ter uma política de enfrentamento de Covid zero, né? Então, não é para a gente ficar extremamente preocupado porque qualquer incremento de casos que eles têm lá, eles fazem uma política de lockdown diferente um pouco da política nacional e até política de outros países do mundo. O que a gente tem que prestar atenção é se é uma variante diferente, se lá está acontecendo algo que pode ter escape de vacina, se numericamente é significativo esse incremento de casos lá, né? Então, tudo isso na nossa conta de preocupação deve constar. Então, o Brasil está indo bem com relação à cobertura vacinal, ela está imunizando criança. Realmente, os indicadores brasileiros cada vez são melhores com relação ao número de casos, óbitos, hospitalizações. A gente tem que ter um olhar atento, sim, especialmente para quando a gente vai entrar no inverno, outono. A gente até pode ter um incremento de casos, mas que não seja um incremento que sobrecarrega serviços de saúde, que gere uma mortalidade acessível. Então, assim, quando tem algo acontecendo fora do nosso país, a gente tem que olhar. Mas a política de países asiáticos de Covid realmente é bastante agressiva. Então, não se assustem com os lockdowns que estão acontecendo lá, nós estamos indo bem, vamos continuar vacinando, vamos vacinar para a gripe, vacinar as crianças e realmente caminhar para uma situação de endemicidade da pandemia, de epidemia para endemia. Tomara, tomara que isso aconteça o mais rápido possível. As máscaras já estão caindo e, felizmente, os casos não estão subindo. E tomara que não parem de cair. Essa é a nossa expectativa, claro. porque não tem que olhar o meu e-mail. E aí, E aí,